Hoje é dia de abertura da face de grupos, é a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título, mas os torcedores não estão nem aí e continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão, o negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. Aqui no Monumental de Núñez o barulho da torcida é impressionante e olha que o River tem fama de ser o time mais elitizado da capital argentina. Dois times em busca de três pontos, para começar com o pé direito. Milton, não adianta ficar jogando atrás com cautela, sem arriscar, porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora. Eu espero que as duas equipes arrisquem, não só hoje, e se lancem ao ataque. Mas sempre lembrando que é começo de conversa, começo de campeonato, sempre tem aquela fase de estudo, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. Está iniciada a partida. Borré recebeu o passe. Essa aí foi falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão. Gol! Um golaço de placa! Um golaço que merece placa! Incrível! Vai ser difícil manter o início tão brilhante até o final do jogo. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Um golaço de placa! O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Saiu pela lateral. Natan. Recebeu. Eduardo Sacha. Preparou. Olha o chute. E é gol! E acontece o gol de empate. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Bola. Agora é com o Hulk. Eduardo Sacha. Retomaram a bola na hora. Johan. Enzo Pérez. O River Plate. Parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. É, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah, é? É, por quê? Hamilton, ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é o cara que eu quero... Olha o gol! Que bela virada. O jogo pega fogo. É fundamental acertar o passe. Errou. Perto do gol. Aumenta o perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário. E ele fez muito bem. Bela jogada do passe. O Atlético Mineiro. Marcou o segundo gol dele hoje. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Mola jogou na frente para ver o que dá. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Tentou a metida de bola. Lá vem eles de novo. Eduardo... Mandou um chute! Para fora, mas foi por pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. É um chute que é muito perigoso. Enzo Pérez. A metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Teremos arremesso lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Enzo Pérez. O Atlético Mineiro está em vantagem no fim do primeiro tempo. É lateral. Mandou ali na marca do pênalti. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na marcação e recuperou a bola. Suárez. Jogou a bola lá para frente. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. 2 a 1. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Johan. Chegou bem. Recuperou a bola. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Tentou de cabeça. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Johan. Suárez. Lançamento por entre a defesa. Buscou o companheiro pelo alto. E ele tenta afastar o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Eduardo Sacha. Meteu ali pela direita. Tentou o passe. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Suárez. Vai para o meio. Abatida. Tem que caprichar mais na finalização. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Pode. Igor Rabelo. Procurou alguém ali na frente. Moreira. Enzo Pérez. Fez o lançamento para frente. Acabou com a festa do ataque. Agora é com o Rube. Mola. Enzo Pérez. Moreira. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele mandou a bola para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Suárez. Vai tentar a macorre. Corre. Foi agora ou é nunca. Tem que ir por tudo para frente. Esta pode ser a última chance para defender a partida. É agora ou nunca. O Atlético Mineiro está conquistando um belo resultado. Dela Cruz. Borre. Perdeu o equilíbrio. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O time abre sua participação de maneira magnífica com três pontos conquistados. E mostra que entrou no torneio para ganhar. Encerrada a partida.